Primeiro dia do ano, o pai resolveu lançar um desafio para o filho. Ele colocou uma mesa assim bem pesada na frente da porta da casa e falou assim olha filho, hoje é o primeiro dia do ano, você pode sair, aproveitar, curtir bastante só que antes você tem que tirar essa mesa aí da frente da porta. Você pode fazer de tudo, pode usar toda a sua força aí para conseguir tirar a mesa da frente para você sair e aproveitar. Ah, o filho foi feliz da vida, falou pô, pode deixar. Começou a empurrar a mesa e não conseguia, a mesa era pesada demais. E aí ele tentou com esperança, mesmo com toda a força, mas com esperança, mas não conseguiu. Ele começou a falar, não, agora vou usar toda a minha força. Ele realmente concentrou, empurrou a mesa, mas a mesa não saiu do lugar, ele não conseguia sair de casa. Ele estava esperançoso, ele estava com garra, com ânimo, mas não conseguia sair de casa. Aí ele começou a ficar estressado, ele falou, não, quer saber, eu vou me apoiar aqui na parede, vou chutar a parede para o pé e conseguir empurrar essa mesa aí para longe da porta. Mesmo assim a mesa não se mexeu. E o pai falou, vai, você consegue, usa toda a sua força, você consegue empurrar essa mesa e sair aí para curtir. O filho já meio triste, desanimado, falou assim, rapaz, não dá, já tentei de tudo. E o pai falou, não, vai, você não tentou de tudo ainda, continua, você vai conseguir empurrar essa mesa. O filho, não, desisto. Aí o pai falou assim, não, você não pediu minha ajuda. E aí o filho olhou, abriu os olhos e realmente falou, nossa, eu não tinha usado todas as minhas forças. E o pai então foi, ajudou o filho, o filho saiu e foi aproveitar o seu primeiro dia do ano. Assim também na nossa vida, sabe? A gente tem que começar já o ano, não basta começar com esperança, não basta a gente começar com concentrado, com toda a garra. A gente tem que sempre pedir a ajuda do pai para empurrar todos os problemas, aquelas coisas que ficam na frente da nossa vida para pedir essa ajuda para a gente conseguir ter a liberdade e seguir o nosso caminho. Então, claro, é importante a gente começar com esperança, com alegria, com ânimo, energias renovadas, mas acima de tudo, pedir a ajuda do pai em cada dia. Não só nesse primeiro dia do ano, mas toda vez que a gente for sair de casa, pedir para que o pai vá tirando os obstáculos da frente, nos ajudando, peça ajuda a Deus a cada dia você sair da sua casa para trabalhar, para ir curtir com a família, com os amigos, peça sempre a ajuda de Deus e um feliz ano novo!